E aí galera, beleza? Eu sou o Donet Vander e hoje juntamente com o Bebecão. Fala aí, Bebecu, beleza? E aí? Hoje nós vamos procurar eles, os Hot Wheels. Hehe, aqui tá o carrinho do Batman. Que inclusive teve num box aqui numa caçada que eu fiz no shopping, ó. Tá passando aqui no e-card. Então, Bebecu, hoje nós vamos ver aqui mais algumas lojas aqui em Osasco. Vamos caçar os famosos Hot Wheels e vamos ver se a gente acha alguma coisa boa, né? Uhum, o Hot Wheels são. Então bora lá pros vídeos nas lojas. Aí pessoal, agora aqui, ó, no Armarinhos Fernando, ó, Hot Wheels tá R$12,90. Olha a quantidade de coisa. Só que tá muito juntinho aqui as coisas, ó. Trouxe o Bebecão aí pra me ajudar na caça. Fala aí, Bebecu, olha quanta coisa que a gente pegou aqui. Muita coisa. Muita coisa doideira. E a gente tentou ver aí até o fundo lá, mas, nossa, tá, é muito difícil ver aqui, né? Fala aí, Bebecu. A gente criou um esquema de rápido que dá a gente misturar os carros. Daí a gente conseguiu ver eles, só que tem outro atrapalhando. Doideira, doideira. E agora eu com o Bebecão, ó, estamos aqui no calçadão de Osasco. Isso aqui eu nunca tinha visto, ó. Packs de Hot Wheels com três. Mal doideira. Nunca tinha visto mesmo esses carrinhos aqui. Aí tem alguns outros também de cinco. Do lado dos pequenininhos, estava cheio, não deu pra mostrar. Mas... Não tinha muita coisa não. Ei, Bebecu, cadê você? Tamo aí eu e Bebecu de novo, ó. Mais uma lojinha. Aqui tem bastante coisa misturada de coisa antiga e coisa nova. Já olhei aquelas duas partes aqui, tamo olhando aqui agora. Fala aí, Bebecu, achou alguma coisa boa? Ah, não sei se sei o que é o que você tá falando. Olha aí, ó, batiminha. Esse daí, ó, esse daí pode ser raro, hein, Bebecu. Dá uma olhada direita aí. Vamos procurando aqui. Tamo, por enquanto, só com aqueles carrinhos lá mesmo. Fala aí, Bebecu, o que a gente já achou aí? Cemitério da Hot Wheels, ó. Só carrinho com... Com a embalagem torta, coisa velha, ó. GoPro é o que mais tem. Esse aqui também, chave de fenda, é o que mais tem. E esse aqui do... Carrinho de garrafa de refrigerante. Meu, só carrinho detonado, zoado. Tem um ou outro que tá inteiro, ó. Tem uns aqui antigas que eu já nem lembro de que coleção que é, ó. GoPro, de tudo que é jeito. Meu, zoado, hein, Bebecu? Demais. Pois é, Bebecu. Hoje até que a gente viu bastante coisa, né? Andamos bastante e no final tá aqui o resultado, ó. As nossas sacolinhas. Acabamos que nós compramos em duas lojas diferentes. Eu comprei aqui na armarinha do Fernando e também na uma loja que chama Mi Amor, que tem aqui em Osasco. Essa Mi Amor até tava mais cara, só que como eu vi lá que tinha uns três que eu queria, aí a gente acabou pegando, né? Tradução, Mi Amor, Meu Amor. Nossa. Então tá aqui, ó, os três carrinhos que nós compramos na Mi Amor. Temos aqui, ó, pra quem curte Hot Wheels, ó, Twin Meal e Bonnie Shaker. Um dos carrinhos mais feitos aí já na coleção. Mais replicados, né, em vezes diferentes. Acabei querendo pegar esses dois aqui. Na verdade, eu não lembro nem se eu tinha o Bonnie Shaker. O Twin Meal seria o que eu tenho preto com umas labaredas, mas também tá aí bem legal. E também, claro, Mustang, porque eu curto pra caramba Mustang. Esse aqui, ele ainda tem até um negocinho que vira aqui em cima. Depois eu vou ver direitinho como é que é. E é claro, na armarinha do Fernando, temos aqui alguns carrinhos pra mim e pro Bebeco, né? A nossa melhor cumprida. Olha que legal isso que eu acabei achando lá. Esse speeder aqui, ó, Land Speeder do Star Wars X34. Bem bonitinho, tava afim de encontrar esse aqui. Olha só, temos outra super máquina agora, diferente daquela primeirona. Essa super máquina aqui já é um concept, ó, da Hot Wheels. Bem diferentona aí, mas bonitinha também. E aqui nós temos mais quatro Hot Wheels. Essa brincadeira saiu caro, hein, Bebeco? Vamos caçar uma vez por mês só. Essa Porsche aqui mesmo, o pessoal falou, ela tá muito bonita, velho. Eu não consegui deixar lá passar. Inclusive, achei só essa, então. Acabei pegando. Olha aí, o Bebeco curtiu aqui. O caminhão tá bem bonito também, esse caminhão aqui, ó. Riding Express. Tá bem bonitão mesmo, um dourado aí que chama a atenção. Bonitão. E por fim, claro, aqui mais um Mustang. Dessa vez uma viatura de polícia, ó. Na verdade, Track Patrol. Tá aqui um outro concept. E o Bebeco também curtiu muito essa Lamborghini aqui. Tá bonita, hein, Bebeco? Tá com uma pintura aqui meio fosca, ó. Muito show. Então tá aí, esse foi o resultado da caçada. Mas realmente, os caras falaram lá que é... Todos os vendedores que eu passei falam que quando chega Hot Wheels, a galera já fica esperando lá abrir as caixas pra pegar. Então é muito difícil encontrar mesmo os Treasury Hunts, os Tea Hunts, né, Bebeco? Mas tá bom, acabamos que achamos umas coisinhas legais, né? Aham. Mesmo que não é raro, até que eu acho que valeu a pena. Pois é. Então é isso, pessoal. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar um gostei. Se inscrever aqui no canal, que tem vídeos novos a cada três dias. Se você quiser ver minha coleção de Hot Wheels, tá passando aqui no e-card e no final vou deixar como sugestão também, beleza? E deixa aí nos comentários qual que foi o que vocês mais curtiram. Fala aí, Bebeco. Eu não sei, eu não abri ainda, mas eu tô muito afim de ver como é que é esse speederzinho aqui. Ô, véi. E esse caminhãozão aqui também tá bonito, né, Bebeco? Então, eu acho que o meu favorito desse, ou foi o Lamborghini, ou o Caminhãozão. Tá bem legal também. Vamos deixar o pessoal escolher nos comentários. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. E eu vou indo nessa. Um grande abraço e... Falou! Até mais! Tchau, 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 tchau. E aí, eu...